Música Família, pra começar, maneiro, bota a mão pra cima, todo mundo aí Batalha do Alencastro, dois MC no pangue, o que que cês quer ver? Só tem assassino que não deixa rastro, o que acontece aqui? Batalha do Alencastro, bom, 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 bom Aí, licença pra chegar, boa noite, certo? Vamos que vamos daquele jeito, rimazinho Coincidentemente o nome do cara é GR Que perde na batalha porque é um vacilão Vai perder para mim porque cê falha Cê vai pro aeroporto, te chuto, cê entra em lado avião E eu vim de avião hoje para te bater Até porque cê sabe que você não tem competência Eu te bato e você bate continência Cê vai tremer na minha frente como se estivesse em turbulência Eu não bato continência, por isso que eu te explico Quem baixa continência nessa praça é botomínio Então cala a sua boca, freestyle genuíno Cê veio de avião, mas cê não vai voltar sorrindo Por isso que eu te explico que aqui cê tá pangono Cê abre-se de verdade, por isso que eu tô voando Na foto tá cheia de que som Pra mim você é cuzão, seu corpo é grande Mas não vai caber nesse caixão Cê falou do meu somínio, mas tô somínio, eu não sou eu Ó cara do otário que acende a pau de pneu É foda, você acha que vai me vencer? Vai ser micro-ondas, o pio nem queimou você Vai no final de tudo A minha rima que te cala em pop, ele estava na rua Eu tava atacando o ovo nos babaca Por isso mesmo cê não faz rima Pra mim cê nunca vai levar o clima Eu vou elevar o clima, nem precisa tá maior o calor Sinceramente eu queria baixar, então faz favor Faça o freestyle, eu vou falar Mas eu vou elevar o clima, quando pegar o pneu e te queimar Vai me queimar, só que você nunca Animo, vai lhe tá calor, é claro Essa é a chama do meu freestyle Então cala a sua boca, pra mim cê não é nada É melhor ficar quietinho e voltar pra sua quebrada Eu não volto, antes disso te deixo só os caco E te ataco, mandando um salve pro caco Até porque aqui eu me destaco A chama do seu freestyle, o que ele chama é de MC Fraga Fala topa, quem não testa ele não é súplica Não é salve pro caco, pra ele cê pede ajuda Eu, tô pagando uma rima que é cirúrgica Matando esse babaca, escreve um livro de alta ajuda Bate palma para a arte, por gentileza aí família Bate palma aí, bate palma aí Faz barulho quem gostou do MC GR Faz barulho quem gostou do MC Berley Berley GR GR 1 a 0, nada é resolvido porque é tudo que vai Joga a mão pra cima, tá ligado geral Aquele jeito, joga, 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 foi E se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hiper Iper minha frente só que eu vou matar você tá na minha frente mas parece que não tá eu não tô porque eu tô em todos os lugares e nesse momento você vê que separa nos lares eu faço meu freestyle prevendo o futuro e seu rimu em braile eu vou te encher de furo vai ficar bem mais fácil de fazer essa minha vida por isso que você vai perder aqui nessa batida eu faço freestyle que é louco meu mano você vai entender freestyle é o grito da favela que não vai ver é o grito da favela esse é o meu grito de vida vai me encher de furo enquanto eu tô vazando essas rimas você tá ouvindo isso daqui é muito fácil você vai vir na peneira porque você não é cascalho que peneira o seu garipo em água rosa você tá vazando pega o briso e vaza pra casa infelizmente você não arruma nada e vai apanhar então volta pra casa igual o César lá eu não entendi o seu freestyle igual o César lá você tá offline é melhor desligar seu celular e no fim de tudo eu vim pra te causar uma bucha e que eu tô no nível intercelular intercelular só que você vai travar até porque vim pra arrancar suas moléculas quebrar sua clavícula você nunca entenderá pois eu tô rimando aqui em Itália funicular você quer falar de molécula sem caô eu tô quebrando isso aqui porque eu sou um átomo cê tá entendendo que isso aqui é rap improvisado sou uma bomba nuclear na minha frente cê sai estourado não cê acha que cê me mata você é uma bomba nuclear eu tenho sangue de barata vai virar desse jeito cê não vai me matar você vai explodir mas na rima não vai estourar bate palmas para a arte por gentileza aí família tem que ser geral unido troca todo mundo no polo aí família terceiro fechou 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 todo mundo unido eu faz barulho quem quer terceiro round batalha da em 4 dois em centro banque e o que que cês quer ver oi só tem assassino que não deixa rastro o que acontece aqui batalha da em 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Rima 3, 2, 1, Rima a freestyle E eu te mato, por isso mesmo faço minha rima Não adianta intercalar mudando esse baile E você, na minha frente tá sem estamina Então corre um pouco, vê se tem magia Mas não adianta nem fazer porque não é assunto Cê acha que é foda, mas te mato mostrando meu conteúdo Minha rima é pesada porque vende sobretudo Você vende sobretudo e no final não sobra nada Eu que sou o pesado famoso nas toneladas Cê não tá entendendo e cê tá tomando pancada É 16 no caminhão com a roda trucada Cê vem na contramão, achou que cê ia passar Só que infelizmente o que cê passou foi só mó vergonha Até porque ganhar de mim cê sonha Cê é um caminho é volta pra casa, ô filhote de cegonha Filhote de cegonha, pra mim cê não é nada, não é tonelada Cê é o peso pena, volta pra sua casa Então cala a boca que só rima é traca Cê tenta mais fazer, só que não faz rima improvisada O peso pena pesa muito mais que o cê Se cê não sabe a pena era usada antigamente pra escrever Ou seja, o peso da escrita é muito maior do que o da palavra E se você não entende, não vale de nada Mas eu te mato, o rap é que já virou meu trabalho Pra escrever, você foi uma lírica que foi destardizado Um cara vaga, mundo, não faz rap, é susto E é por isso que eu te mato, mudo o seu mundo Não muda porque não foi empírico Como que eu desperdiço a lírica se eu vim rimar desde o ano lírico? Desde 2017 fazendo esse flipa Vim um cara que comeu, eu sou jiqueira de talpí Você rima desde o ano lírico, sabe qual é? Desde o ano lírico, mas lírico você não é Cê tá entendendo que a rima é muito foda E por isso que esse gordinho tá em parte do meu pé Clicê? Fraco, por isso o merlão te mata Não é fácil o meu freestyle, na minha frente cê babaca Perdeu porque eu disse que eu sou sangue de barata Eu sou lírico pra caralho, pique-cídeo Eu sou líricopata Bate palma para a arte, por gentileza família Bate palma para a arte orgânica criada na hora inédita até o momento Faz barulho quem gostou do MC, GR Faz barulho quem gostou do MC, Berley GR Berley Berley, próxima fase, palma pra GR que deu as caras aí família Obrigado